É, e a coleção de inverno já está a todo vapor e muita gente procurando. A The Fashion tem pra você cardigan, tem também blusinhas com essa manga no tule, manga longa, gente. Tem no Animal Print, tem manga longa lisa, tudo isso você vai ver agora. Fica no vídeo, deixa a curtida, se inscreve se não é inscrito e vamos conferir. The Fashion entrega nos ônibus, nas vans que estão indo para o Brás, envia pelos correios e você pode entrar em contato, tem um catálogo perfeito, prontinho, com o preço de todas as peças, gente. Esse cardigan que você está vendo aí, tem duas peças, vou repetir, são duas peças. É, o cardigan e a blusinha, 33 reais, é um conjuntinho, olha que bacana. Aí você tem essa blusinha com tule manga longa, a manguinha aí princesa, 20 reais. De chante no Animal Print, a manga longa lisa, com aquela alça onça, ah, olha só a alcinha de onça, 18 reais. Tem aquela manga longa com detalhe na manga, é vazado na manga, olha essa azul marinho que bonita, 18 reais. Tem também a cigana manga longa, 18 reais. Mais manga longa, essa coelhosa aí na gola, muito legal, tem detalhes, 18 reais. E não para por aí, você quer uma manga longa com tule em cima, essa cinza que vem na sequência aí, muito bonita. Mas só tem essa, Fernando, não, são nove cores, tem muita coisa para você escolher. Tem outra manga longa no detalhe e a t-shirt do Animal Print está 17, hein? Alcinha, aquela alcinha com a renda ali, quanto, quanto? 14 reais. Alcinha que chama perla, que é essa vermelhinha, 14 reais. Alcinha com tule, 14 reais. E tem também essa renda, que é uma regata com renda, olha que bonita, 14 reais. E alcinha com courinho ali, aquele couro, 14 reais. Esse é o preço base, praticamente, né? São várias regatas. E tem também a manga 3 quartos. Sim, quem quer uma meia estação? Tem manga 3 quartos por 16 reais. Você está vendo várias fotos aí. Tem a regata de oncinha, 16, muito bacana, hein? Animal Print, a ciganinha Animal Print, 16 reais. Tule de onça, tule na frente. Blusa, ah, essas blusinhas com essas pérolas todas aí, 14 reais. Os detalhes ficam muito, muito chamativos. Vai colocar na sua loja, vai vender bastante. E essa blusa aí, ela tem aquelas tirinhas e também tem as pérolasinhas na tirinha. Essa azul que está vendo aí, gostou? O cardigan também, tem o cardigan sozinho aí, por 17 reais. Esse que está vendo, inclusive, tem detalhes ali no Animal Print, nesse cardigan de fashion modas. Aí você vai me perguntar, Fernando, eu gostei desse fornecedor, eu quero o contato. Vou passar para vocês, hein? Vou passar, eles ficam na Rodrigues dos Santos, número 91, no Brás. Mas você pode mandar mensagem para eles, falar que viu com a gente aqui, hein? Fala, viu com o Fernando, dá aquela força para a gente. 11-966-93-5293. É, meu amigo, o The Fashion Moda tem um produto bom, tem um preço sensacional. Vai te atender muito bem para você abastecer a sua loja. Breve tem mais novidades aqui no canal. Fica ligado, se inscreve, curte todos os nossos vídeos. Agradeço a força de todos que estão com a gente aí e até breve. Tchau!